Sutiã. Sutiã é para ser usado e acima de tudo é para sustentar os nossos seios e deixar assim o nosso colo mais bonito. Portanto, na hora de usar o sutiã, temos que usar o sutiã correto. Existe um sutiã correto para os nossos seios. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Garrido e estou aqui todos os dias trazendo dicas de moda e de redes sociais para vocês. Já deixe seu comentário aqui embaixo porque eu adoro responder vocês. Sutiã. Quem tem os seios muito grandes, não adianta usar um sutiã de alça fina. Quando chegar no final do dia, a sua pele, os seus ombros vão ficar muito marcados. Você vai machucar a sua pele. Um seio maior precisa de mais sustentação. Portanto, prefira os sutiãs com alças mais largas. E tem vários modelos muito bonitos no mercado. Mas não use mais alça fina. Ele vai machucar os seus ombros, vai deixar marcas e não vai sustentar os seus seios. Pode, inclusive, visualmente deformar os seus seios. Hoje nós temos uma diversidade de texturas, rendas, tecidos, estampas. Mas o primordial, o essencial é o conforto. Afinal, a gente usa sutiã todo dia. Cuidado na hora do trabalho. Por mais que esteja em alta, usar lingeries aparentes, deixar uma alcinha aparecendo, deixar o sutiã aparecendo, isso é muito bacana, não tenho nada contra, amo usar isso. Mas em ambiente de trabalho, não é recomendado. Quanto mais você esconder o seu sutiã no horário do trabalho, melhor. Você tem que ter um look mais fechado, mais social e mais comportado. Não que não seja comportado, mas ele dá aquele ar mais sensual. E a gente não quer isso no ambiente de trabalho. A gente não quer levar sensualidade para um ambiente de trabalho. Então, sutiã aparecendo na hora do trabalho não é legal. Para quem tem poucos seios, use as alças mais fininhas e pode usar com aro. Ele vai dar aquele volumezinho, ele vai criar visualmente aquela ideia de um seio maior. Então, se você tem pouco seio, alça fina e use a buze de bojo, que você visualmente vai aumentar essa proporção. Uma das coisas mais importantes e que a gente esquece. Acabou de usar sutiã, vai lá na máquina, joga o sutiã na máquina. As peças são delicadas, as rendas são delicadas. Por isso, fique atento à etiqueta do seu sutiã. Não só do sutiã, como da roupa. Você precisa ler a etiqueta para saber como lavar a peça, como armazenar a peça, como passar a peça. E, por favor, não jogue aquela renda bonita, cara, delicada, dentro de uma máquina. Porque você sabe que ela não vai sair bonita de lá e pode sair com bolinhas, se não rasgadas. As rendas são delicadas. E quando você for guardar os seus sutiãs, não dobre. Você pode estragar o bojo e estragar até mesmo a textura, dependendo do estilo do seu sutiã. Então, guarde ele abertinho. No mercado tem vários portas sutiãs. Ou então, arrume uma gaveta só para sutiã e vá empilhando um em cima do outro, para que você não precise dobrá-los. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E que, além de gostar, vocês coloquem em prática. Porque não adianta só a gente ouvir e não praticar. Vamos colocar em prática tudo o que a gente aprende. Inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário. Amanhã eu volto com mais dicas para vocês. Beijos, fui!